Vai gambeta, vai acende gambeta Morrer é daqui pra aqui gambeta, é final do ano Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Só perca, só perca, só perca Rosário Só perca, só perca Isso é o que? Isso é o que? Ele é o que? Ah Vamos lá Vamos lá, vai Vamos lá Vamos lá Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ó eu um Vamos lá! pô, 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 p Tira o baixa, quebra, molha Sexy, quebra, molha Sexy, quebra, molha Sexy, quebra, molha Guz 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 What's good? Bucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Márcio 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti